Olá, bom dia, falamos ao vivo direto do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, onde acontece a 46ª edição da Expo Inter. Em 2023 estamos com um programa especial da TVE aqui nos pavilhões da Expo Inter. Estamos em frente ao pavilhão dos animais, gado de corte, para mais um programa especial, então. E hoje estou acompanhada eu e Lisely Félix. Vamos mostrar para vocês aqui. Estamos juntas para trazer as últimas informações da Expo Inter. Lisely, bom dia. É isso, Dalva. Bom dia. Bom dia a todos. Entramos num momento muito especial, porque acontece nesse momento a abertura oficial tradicional na sexta-feira e o desfile dos grandes campeões. Começou por volta aí das 10h30 da manhã, todo mundo na pista central aqui do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, desfilando os melhores da genética gaúcha, os melhores de cada raça, né, Dalva? É isso aí. O melhor da genética gaúcha está desfilando por lá com as suas rosetas, as tão cobiçadas rosetas de campeão. E olha, são muitos animais inscritos, são mais de 4 mil, 4 mil 275 animais inscritos. De 89 raças. De 89 raças. Competindo pelas rosetas. A gente vê, inclusive, que alguns animais chegam a ter três rosetas, porque vão gangareando ali os prêmios, né, conquistando pela categoria, até chegar ao conhecido grande campeão, enfim, para a pista, para a centro do parque aqui, né? Primeiro ganha nas categorias, aí depois é que sai daí o grande campeão, tem categoria por faixa etária, categoria também por fêmea, macho, enfim, até chegar a esse resultado. Participam algumas autoridades, inclusive o governador Eduardo Leite está presente. Ministros representando o governo federal, temos o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária, assim como o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, marcando presença aqui. E apresentações artísticas, né? E também apresentações artísticas, Borgatinho tocou aqui também, logo no início. Acompanhado, 17 músicos junto. Acompanhado de 17 músicos aqui de uma orquestra, de câmara, né? Foi bastante bonito. E segue por aqui o desfile, gente, porque tem muita coisa ainda para acontecer. O desfile deve estar mais ou menos pelo meio, né? Mais ou menos nesse ponto a gente está agora. É o ponto alto, realmente, da Expo Inter, porque a maioria dos produtores vem aqui justamente para isso, né? Competir nesses concursos morfológicos. E esse é o ponto alto que celebra o melhor da genética aqui no Parque de Exposições Assis Brasil. Mas tem muita coisa acontecendo pelo parque. Meio milhão de pessoas já passou por aqui, segundo o último balanço. E para onde vai esse público? Para onde tem um pavilhão, né? Onde todo mundo dá uma passadinha. Tem um local favorito que nós já citamos várias vezes aqui no nosso programa especial durante a semana, que é provar aqueles produtos coloniais maravilhosos, né, Dalva? Eu sei que hoje você já conseguiu ir por lá também. Porque lá o movimento sempre é grande. Eu fiquei morrendo de inveja ontem, porque a Lisélia que teve a honra de ir até o pavilhão da agricultura familiar, fazer uma matéria sobre esse trabalho dos produtores. São 174 cidades gaúchas representadas. E a Lisélia foi lá conferir tudo de pertinho para mostrar para vocês. Olha só. Em 1999, quando a Expo Inter chegou à edição de número 22, uma novidade mudou o fluxo de pessoas no Parque de Exposições. Era a primeira feira da agricultura familiar, com apenas 30 expositores. Hoje, 25 anos depois, são 372 agroindústrias que conquistam público com seus produtos. Rogério é um dos representantes mais longevos do pavilhão. De Barão, no Vale do Caí, começou a expor as frutas cristalizadas em 2001. O início foi difícil, mas depois a Expo Inter passou a ser fundamental. Era difícil, realmente, escassas agroindústrias habilitadas e com material ainda rudimentar. E foi evoluindo. Houve alguns anos, até 2007, 2008, em que a Expo Inter era o nosso marco de ganhos que constituiu a minha agroindústria para permanecer viva. Você entendeu? Era, esperávamos, todo ano, pelo evento Expo Inter, para angariar fundos, para dar continuidade ao processo de investimentos. Investir na feira e apostar nessa vitrine para os produtos motivou a família Zanivan a vir pela primeira vez. E valeu a pena. O vinho tinto seco ganhou o terceiro lugar no 11º concurso da agricultura familiar. A produção que iniciou com o pai da Rafaela para consumo próprio mudou de patamar. Em 2021, a gente resolveu registrar a vinícola. Então, construímos de acordo com as regras, com as normas. E daí, em 2021, a gente já ganhou registro do Ministério da Agricultura. E começamos a vender, a participar de algumas feiras lá na nossa região. Porque nós moramos no norte do estado, no município chamado Floriano Peixoto. Uma cidadinha com 1.700 habitantes. E daí, a gente começou a participar nas cidades vizinhas de feiras. E a Emater nos convidou para vir expor aqui. A Emater auxiliou no plantio das videiras e no desenvolvimento dos produtos da família. Até hoje, eles nos ajudam muito no sentido de conhecimento, cursos. A Emater, ela tem essa missão de levar assessoramento técnico, de levar assessoramento social. E no ano de 2022, foram mais de 200 mil famílias assessoradas. Precisamente, 204 mil famílias assessoradas. 1 milhão e 800 mil pessoas atendidas em rotinas repetitivas durante o ano. Então, é um volume de trabalho muito significativo para o estado do Rio Grande do Sul. Encontramos também quem mudou de atividade. Clarice trabalhava com gado leiteiro em picada café na serra. Em 2017, investiu nos chás, base para infusões e também para biscoitos. Mãe e filha juntas, neste ano, afinam a parceria. Desde já, então, eu já ajudo a família na produção, no gerenciamento das redes sociais também. Participo dos grupos da juventude rural também, da regional, do estado também. E, então, pretendo, sim, continuar nessa parte na produção, principalmente com os chás, que é mais meu interesse. O bom disso é saber que todo o trabalho nosso já vai ficar, vai continuar, porque muitos acabam. E o nosso, eu tenho certeza que, desde pequena, ela viu tudo que a gente passou, que não foi fácil. É uma paixão, a gente faz, trabalha bastante, mas é a nossa paixão. Cada estande oferece não só produtos, mas histórias de esforço e dedicação, reconhecidas pelo público. Viemos prestigiar todo ano, a gente está aqui na feira, né? Prestigiando, sei lá, uma gama tão grande, né? Que, às vezes, a gente leva tempo de ter esse produto tão, produtos naturais, né? E da agricultura familiar. A gente vem sempre aqui e sempre leva alguma coisa, porque sempre tem coisas ótimas, né? Muito boas aí. É impossível não prestigiar. Peguei queijo, salame, faca, doce de leite e vou comprar geleia agora. Tem muitos produtos, muita variedade, o pessoal muito receptivo também, sabe? Muito, está sendo muito legal. Até a gente já está reservando os produtos para depois a gente comprar. Aqui é um lugar que a gente nunca, nunca deixa de duas, três vezes. Gostamos de ver variedades, técnicas diferentes aqui. Estamos de olho também em materiais que a gente possa também produzir. E, quem sabe, um dia também saia aqui como expositor. Onde é que você vai sair agora? Oi, gente. Voltamos a falar aqui do Parque de Exposições Assis Brasil Esteio. Hoje, dia de desfile. Então, já é uma sexta-feira bastante movimentada. Mais uma vez de tempo firme. Então, o pessoal vem mesmo, vem curtir. Aqui a gente fica nas proximidades do pavilhão dos bovinos. Então, a gente pode ver que tem bastante criança, muitas famílias. As crianças gostam muito de vir passar a mão nos bichos. Esse movimento segue sempre por aqui até o final da feira, no domingo. A gente viu aí na reportagem, o pavilhão está sempre lotado por lá. Muita coisa para provar, para comprar. E aquele papo bom também com as pessoas que a gente conhece de todo o estado que se dedicam à agricultura familiar. E agora eu mudo de assunto porque a gente gosta muito de falar da bicharada, as grandes estrelas aqui da Expo Inter. E a gente tem um exemplar aí que, de longe, tem uma cara de mal. A gente fica um pouco desconfiado. Mas, na verdade, com um bom manejo, os búfalos são animais mansos. E aqui a Associação Gaúcha dos Criadores de Búfalos Ascribu batalha aí por esse reconhecimento, por esse bicho ficar um pouquinho mais conhecido aqui no Pampa Gaúcho. Não é, Vitória? Está conosco a Vitória de Domênico, zootecnista também da direção da Ascribu. Como a gente viu aqui, um bicho que ele tem um manejo de um pouquinho diferente, né? Me parece que algumas vezes mais fácil em relação aos bovinos. As características dele, Vitória, bom dia. Sim, bom dia. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. E é exatamente isso. Os búfalos, assim, as pessoas, por questão às vezes de não conhecer muito a espécie, passam ali no corredor, a gente escuta uns comentários, assim, Ah, mas muito feio, é bravo, né? Eu falo, para nós, a gente que lida com elas, eu acho elas lindas, né? Mas eles são muito, muito inteligentes, é um animal que responde muito bem ao nosso manejo. Então, aqui a gente tem duas búfalas do rebanho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Cristal e a Cachoeira. E são duas búfalas muito mansas, né? Porque a gente trabalha muito esse reforço positivo com elas. Inclusive, a Cristal veio sozinha para cá, né? Mas em seguida, a irmã teve que acompanhar, porque ela estava se sentindo solitária, é um animal gregário. Sim, exatamente. O búfalo tem esse instinto muito gregário. Então, primeiramente, a gente trouxe uma só para cá, ela começou a vocalizar bastante, ficou bem agitada. Na hora, a gente já entendeu o recado, ela estava chamando a irmã dela, que tinha ficado no galpão. Então, os meninos foram lá e buscaram. E mudou de comportamento na hora, assim. A gente ficou muito mais calma, se sente muito mais tranquila. Curiosidade dos bastidores, hein? É verdade, Vitória. A gente sabe também que nas regiões nortes, na região norte do país, ele é um bicho bem mais conhecido, né? Ele nada bastante. Em Marajó, eles são usados, inclusive, para a montaria da polícia, né? É bastante interessante. Por lá, eles já têm esse hábito, assim, com esse manejo com os búfalos. Aqui, a gente tem, assim, quase consolidado, digamos que consolidado, a questão do leite, da búfalo e tudo mais. A carne é um pouquinho diferente e também tem esse trabalho da associação para que a carne também seja mais divulgada. Sim, realmente. O mercado do leite, ele é um mercado muito mais consolidado pela questão da mussarela, burrata. São produtos que o pessoal já conhece, né? Originalmente feito a partir do leite de búfalo. Mas a carne, a gente percebe, assim, uma dificuldade um pouco mais de acessar o consumidor. Mas acreditamos, então, que seria um pouco de desconhecimento do produto. Então, a gente tem trabalhado essas atividades através de marketing, fazendo os assados, degustação. Aqui na feira mesmo, a gente assou uma carcaça inteira de búfalo na quarta-feira, né? Foi uma atividade muito bacana para poder trazer o público. A gente tem feito uns assados ali para proporcionar essa degustação, porque é um produto muito rico, né? Produto com menos gordura, menos colesterol, mais vitaminas, mais minerais. Então, a gente tem trabalhado isso, dessa informação chegar no consumidor. E verdade que tem passeio de búfalo por aqui, a gente pode montar no animal? Ele é tão dócil assim? Sim, elas são muito dóceis, né? Eu até estava comentando antes dessas duas aqui. Lá na fazenda, a gente sobe, brinca com elas. Aqui a gente não tem feito tanto, né? A gente prefere os animais maiores, que têm mais estrutura. A gente tem alguns terneiros novilhos maiores que aceitam, montam, são muito tranquilos. E eles se adaptam muito bem. Então, aqui no stand lá da Imater, tem a fazendinha, eles têm um búfalo lá, que é o Soberano. Que, de hora em hora, ele dá uma volta pelo parque, encilhado com alguém montado em cima. Então, eles aceitam a monta, sim. Vitória, sobre essa questão da URGS, né? Nove criadores cederam fêmeas, né? Para essa parceria com a extensão da URGS. Queria que tu falasse rapidamente sobre isso. É uma oportunidade de ter mais informações, de pesquisar, de divulgar, claro. Sim. Então, em 2018, nós começamos o nosso rebanho da universidade, através dessa doação dos animais, numa parceria com a Associação de Criadores. E, atualmente, o nosso rebanho é composto por 38 animais. Direcionamos nossas pesquisas na área de leite. Temos, atualmente, em torno de 15 projetos ativos, com os alunos, professores, pós-graduandos, graduandos da Universidade dos Cursos de Agrárias. E são projetos de extensão na área de assistência técnica, divulgação, né? Para poder auxiliar os produtores. Projetos de pesquisa com leite, reprodução. Então, se alguém quiser ter mais informações, a gente tem o nosso Instagram, que é arrobagebu.urgs. E também temos o Instagram da Estação Experimental, que é onde fica a fazenda, que é EAURGS. Vitória, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao vivo, para a TVE. E parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Vitória. É isso, né? A pesquisa da Expo Inter é também muito isso, o conhecimento. A pesquisa aliada ao campo, para que outras coisas, outros campeões apareçam, né, Dalva? E assim a gente vai se despedindo dessa 46ª edição da Expo Inter, com esse programa especial da TVE, de segunda a sexta, todo dia, trazendo as últimas informações, antes de encerrar um servicinho. Para quem vier para a Expo Inter, ela vai até domingo, às 8h30 da noite. Ingressos custam R$ 16,00, meia entrada R$ 8,40 para o estacionamento, né, Lisele? Tem programação, tem música. Tem programação cultural, música até o final, programação fica ali no site da Expo Inter. Foi um prazer ter a companhia de vocês durante essa semana, né, Dalva? Você fica agora com o TVE Esportes. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho